Em ação que discute problemas na construção de imóvel do programa Minha Casa Minha Vida, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é possível inverter o ônus da prova em favor do condomínio. Os ministros chegaram ao entendimento após julgar um caso em que um condomínio residencial composto por beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida ingressou com uma ação contra a Caixa Econômica Federal, pedindo indenização de danos materiais por causa de vícios de construção nas áreas comuns do imóvel. Na ação, o condomínio solicitou a inversão do ônus da prova, alegando incapacidade financeira e técnica para arcar com a produção da evidência. Em primeira e segunda instâncias, o pedido foi negado sob a justificativa de que a inversão do ônus probatório não é automática nas relações de consumo, devendo ser analisada diante do caso concreto. Considerou-se que a prova pretendida pelo condomínio não seria inacessível ou de difícil obtenção, a ponto de justificar a inversão. Mas no STJ, a terceira turma deu parcial provimento ao recurso especial. A relatora, a ministra Nancy Andregue, considerou evidente a dificuldade econômica dos beneficiários do programa para arcar com os custos de uma perícia técnica ou de outros meios de prova que demonstrem os vícios na construção. Ou seja, neste caso, é responsabilidade da Caixa Econômica Federal demonstrar que o imóvel foi entregue sem problemas na construção, em vez de o condomínio ter que demonstrar que o imóvel foi entregue com defeitos construtivos.